Fala galera, tudo certo? Eu tô aqui hoje na cidade de São Domingos pra mostrar pra vocês a pedreira desativada da cidade Eu tenho certeza que se você gosta de trilho e gosta de contato com a natureza vai gostar desse lugar e vai querer vir Eu tô aqui ó, pra mostrar pra vocês o local de acesso, então aqui fica o posto de fiscalização da cidade Chegou no posto, pegou a direita Ali tá meu carro e a partir daqui eu vou mostrar pra vocês como chega lá Beleza? Acompanha aí e vem comigo Valeu! Então, pegando aquela entrada lá à direita nós vamos chegar aqui ó nessa entradinha a rua é a mesma, é a principal cerca de 250 metros descendo pra essa rua que a gente vai chegar aqui aqui era a rua antiga que o pessoal da pedreira utilizava Então tem esse morrinho aqui que eles colocaram pra impedir a passagem de carros e também essas estruturas de concreto aqui Assim, não tem como ter acesso direto de carro até lá Essa trilha daqui até lá tem cerca de 20 minutos caminhando de forma tranquila E ela vai acabar direto na pedreira Trilhazinha tranquila bem demarcada não tem como se perder é tudo dessa forma aqui Então galera, estamos chegando aqui Esse aqui é o acesso da pedreira Olha aí, olha aí a vista Então, vai dar 700 e pouquinhos metros 10 minutinhos de caminhada nós chegamos aqui na pedreira Acompanha aí Acompanha aí um slot line ali em cima aqui no Esporte de Aventura E tá aí o local que eu tenho certeza que vale a pena vir talvez passar uma tarde aí e se divertir Entendeu? Valeu! Tchau!